E o Águia de Marabá é o próximo adversário do Goiás na Copa do Brasil Vem comigo entender como jogam, quem são os destaques, o estádio que joga Como chega o Águia de Marabá para enfrentar o Goiás Nesta quarta-feira pela Copa do Brasil Axel Rosen no Águia de Marabá, entenda Saudações Esmeraldinas Esse aqui é mais um vídeo, um vídeo de análise do Águia de Marabá Lá do Pará, adversário do Goiás pela segunda fase da Copa do Brasil Eu separei um tempo da minha rotina para assistir alguns jogos do Águia de Marabá Entendendo um pouco da história de como chega o Águia de Marabá para esse jogo contra o Goiás Tem alguns fatos peculiares, jogador com nome de Astro do Rock e muito mais Então não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos E se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Goiás e Esporte Clube Porque o canal Santão Esmeraldino é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Lembrando você que toda segunda-feira tem Live Verdão às 8 horas da noite Já vamos me desculpando pela qualidade da imagem, a iluminação Eu estou aqui no escritório da minha empresa hoje Então acabei me improvisando aqui um jeitinho para eu não deixar de gravar o vídeo Porque eu queria postar hoje ainda, nessa segunda-feira Para a gente falar um pouco sobre o Águia de Marabá Então, para falar um pouco sobre o Águia de Marabá Eu preparei um material aqui especial com algumas informações Fiz o levantamento, até já encaminhei lá para os membros do Sintonia Esmeraldino aqui no YouTube Seja membro do Sintonia, você tem acesso a antecipadas informações que estão levantadas aqui Pelo Sintonia Esmeraldino e também a todo o material que é preparado para os vídeos Tudo que é passado com antecedência para o grupo de membros Então vamos lá para falar um pouco sobre o Águia de Marabá Adversário do Goiás na Copa do Brasil Então aqui o Águia de Marabá, lá da cidade de Marabá, no estado do Pará Que é adversário do Goiás nesta Copa do Brasil, na segunda fase da Copa do Brasil Jogo que vale nada mais, nada menos que 2,1 milhão de reais O Águia de Marabá está competindo em três competições nesse ano de 2023 Parazão-Mapará em 2023 Inclusive ele é líder do campeonato Líder do grupo B com 13 pontos, empatado com o Pai Sandu Está aí na segunda fase da Copa do Brasil E disputará a Série D de 2023 O ano de 2022 para o Águia foi muito bom Então ele conseguiu retornar a competições nacionais Coisa que ele não fazia há um bom tempo Já faz 10 anos que o Águia já não disputava a Copa do Brasil Por exemplo, a última participação do Águia na Copa do Brasil foi em 2013 O Águia de Marabá que estreou na Copa do Brasil em 2009 Eliminando inclusive o Fluminense lá no estádio Mangueirão por 2x1 Fluminense repleto de estrelas ali Fred, Thiago Neves Time muito qualificado do Fluminense Que acabou sendo eliminado pelo Águia de Marabá logo na primeira fase Em 2023 o Águia disputou sete jogos Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota 14 gols marcados e um gol só O Águia vem com poucos jogos disputados Na diferença do Goiás que já fez 17 jogos no ano de 2023 O Águia só fez apenas sete Seis pelo Parazão Sendo quatro vitórias, uma derrota e um empate E o outro jogo foi da Copa do Brasil O jogo que garantiu a participação do Águia na segunda fase da Copa do Brasil Nos últimos cinco jogos o Águia venceu quatro e perdeu apenas um Então vem aí embalado e vitórias Aqui são alguns jogadores que eu notei destaque lá no Águia de Marabá São eles, o lateral esquerdo Alan Maia Que chega muito pela esquerda Faz bons cruzamentos, sempre levantando Sempre que ele chega no lado esquerdo Ele já levanta a bola procurando o centro avante Temos aqui o Balão Marabá Que é um dos atireiros do time Tem dois gols no ano Mas é um jogador que ele é meia, o articulador do time do Águia de Marabá E temos aí o zagueiro Davi Cruz Também tem dois gols, muito perigoso na bola aérea ao fim Tem feito os gols e contribuído aí para o ano 2023 do Águia de Marabá Então temos aqui a escalação Algumas das escalações que o Águia utilizou no ano Temos aí o goleiro Axel Lopes aí Que leva o nome do Axel Rose Vocalista do Guns and Roses, né? Nome de aço do Roque Goleiro do Águia de Marabá Lá temos até um jogador que jogou até na Pula Nova Jogou no Paysandu Sampaio Correia O Jayme, mas parece que ele está machucado Não vem jogando Procurei nas escalações Só vi ele O time base é justamente esse aqui Mudam-se sempre o atacante pelos lados, né? Ora é o Adalto Ora é o Vande Mas sempre temos ali O Luan Santos Que é o Luan Parede Temos o Balan Marabá Alan Maia Davi Cruz Bruno Limão Isso é a base do time do Águia de Marabá O estádio O estádio que o Águia joga é o Zinho de Oliveira, né? O Zinho de Oliveira tem capacidade para 5.500 pessoas E é um dos menores estádios do país Um dos menores estádios registrados na CBF Com 100 metros por 62 100 metros de comprimento por 62 de largura Então é um estádio bastante pequeno Com dimensões bastante reduzidas É um estádio onde a torcida fica em volta do gramado Então fica ali bem próximo ao gramado E o gramado bastante alto Então o Goiás vai ter dificuldade de ir com o gramado Mas não é coisa diferente que aqui a gente enfrenta Aqui no Capacuiano Por exemplo Um campo que tem semelhança em dimensões aqui É o campo do Iumas, né? Um jogo até que o Goiás teve certa dificuldade Mas saiu vencendo no final E antes de começar aqui a opinião Se você é professor do Águia Conheceu o time do Águia de Marabá Deixe aqui nos seus comentários aí a sua opinião Sobre o que eu fiz aí de análise Você também que é torcedor do Goiás Pode deixar a sua opinião sobre o levantamento de informações Que eu fiz aqui sobre o Águia de Marabá Então começando aqui sobre opinião O Águia de Marabá é um time com certeza Não é um time com o nível técnico Que o Goiás irá enfrentar no decorrer do ano É um time que tem ali as suas deficiências Mas é um time que vai jogar o pão de cada dia ali O prato de comida no jogo contra o Goiás, né? É uma premiação que garante um orçamento do ano Que sa para o ano que vem aí É um orçamento que é uma receita bastante importante Para o Águia de Marabá O Águia de Marabá que fez gol em todos os seus sete jogos Até aqui na temporada de 2023 Em todos os seus jogos fez gol no primeiro tempo Mesmo quando perdeu para o Remo Ele fez um gol para o primeiro tempo O Remo ganhou de virada O Águia não tomou gol Mas ora ele em contrapartida Tomou gol em quase todos os seus jogos Só não tomou gol no último jogo contra o Caeté O time do Águia Ele é aquele time que jogando dentro de casa Ele faz aquela prestão inicial Então ele vai com tudo para cima do adversário Tentando abrir o placar Então isso é um ponto de atenção para o Goiás Ele sempre joga pelo lado esquerdo ali com o Alan Maia Para o Alan Maia tentar o cruzamento para o Luan Parede Então sempre vai ter bola alçada E o time do Águia chuta muito de fora da área Arrisca muito de fora da área Então o Goiás tem que estar atento ali na marcação Na cabeça de área Um dos pontos fracos que eu interpretei Do time do Águia de Marabá É a questão da bola parada A bola parada defensiva, né? Quando se cruza um escanteio Uma bola com a cobrança de falta Leva muito perigo à zaga do time do Águia Também o outro ponto fraco que eu interpretei dentro do time do Águia Dentro do time do Águia É o lado direito, né? Esse lateral direito, Bruno Limão Cede muito espaço, né? É uma valência para, por exemplo, o Vinícius Para o Sander aproveitar E ele faz bastante falta É um time bastante faltoso, inclusive O Goiás também é um time bastante faltoso Que tem aí o seu jogo mais importante do ano É um jogo importante para o Goiás Muito mais para o Águia de Marabá Então o Goiás tem que entrar com humildade E com vontade de vencer Se quiser passar aí de fase Sobre o Águia de Marabá Águia de Marabá Que esse ano disputará a Série D De 2023 Já tem a eliminação de um time grande Em Copa do Brasil Que foi em 2009 Quando eliminou o Fluminense Então, deixa aqui nos comentários O que você achou do vídeo Se você quer mais desse tipo de conteúdo Analisando os adversários Deixa aqui nos comentários O que você tem de expectativa para o jogo O que você achou aí Do Águia de Marabá Lembrando você que toda segunda-feira Tem Live Verdão às 8 horas da noite Inclusive vamos repercutir bastante aí Nesse jogo da Copa do Brasil Falar um pouco mais sobre o Águia de Marabá Me desculpe aí a qualidade da imagem Mas espero que o áudio esteja bom Então, é para a gente não deixar De falar aqui um pouco Sobre o adversário E aproveitar aqui De a gente não deixar De postar vídeos aqui No canal Sintoniza e Mialdina Então, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Quem colocou você aqui Foi Guilherme Sampaio Sampaio Até o próximo vídeo E fui Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás